Notícia importante, Landim liberou a verbo e Flamengo prepara a gastar mais de 100 milhões em reforço para o time de Sampaoli. Abriu os cofres, né nação? E já trago uma atualização importante nesse sentido, o Flamengo está supostamente interessado na contratação do atacante German Cano do Fluminense. Segundo Fontes, o técnico Jorge Sampaoli acredita que o jogador argentino seria um grande reforço para o seu trabalho no clube carioca. No entanto, a negociação deve ser difícil, já que Cano é um dos artilheiros mais cobiçados do futebol brasileiro. E tem contrato com o Fluminense. Além disso, a rivalidade entre os dois clubes pode dificultar ainda mais as negociações. Cano se destacou no Vasco da Gama antes de se transferir para o Fluminense, onde marcou já muitos gols. Ele é considerado um dos jogadores mais habilidosos e letais do futebol brasileiro. Atualmente seria uma grande adição ao já poderoso ataque rubro-negro. Os fãs do Flamengo agora aguardam ansiosamente para ver se o clube conseguirá ou não realizar esta importante contratação. E aí, nação rubro-negra, você aprova o investimento em German Cano? Bom nome aí para o Mengão. Deixe a sua opinião nos comentários. Também já deixe aquele vai Flamengo que é para fortalecer o nosso Mengão. Até o próximo vídeo. Grato pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão boladão. www.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info. Obrigado.